Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio que é uma série em busca do enxame E pra quem não sabe essa série é a série que eu tento pegar enxame no Car Packet E hoje nós vamos jogar de M27 cara, M27 vai com esse negócio mesmo aí Vamos colocar, eu não vou colocar engenheiro nessa Vou colocar em sessão tática não, Black Hat Vou colocar uma mina S aqui E era isso aí eu acho cara, vou procurar a partida aqui então E assim que começar eu volto beleza? Falou Voltamos aqui gurizada no mapa hijacked Cara a partida está no início, todo mundo mutado Pronto pra nossa sucessagem gurizada Cara tem que ser hoje velho, já faz tempo A nossa série tá muito longa A gente não termina nunca A série mais difícil do Youtube aí cara Pelo menos pra mim é né cara, porque tá difícil de pegar esse enxame no Scar Packet É isso mesmo Arnaldo, os caras vão camperar Arnaldo Cadê esses caras velho Cadê o cara velho Cadê o cara velho Tem dois aqui? Tem dois aqui Tem dois vagabundo aqui Ah matei Ah matei, safado Vai camperar na casa do caralho Rapaz Passa o boss bet lá ó Mataram o cara Calma Ó o cara aqui, matei Véi, que gameplay chato vai ficar essa aqui Cara esses caras são muito camper Na moral Ó o boss bet fez efeito Ó o respawn virou e tem um cara aqui em cima Ah tu quer matar na faca? Tu quer me matar na faca? Vou soltar o boss bet aqui pra tu me camperar aqui depois Ah roubou meu kill Cara, faltava aquele kill ali só Caralho Matei Primeiro, primeiro Grisala Depois que pega o primeiro O negócio é sucessário Porque Depois do primeiro wave A gente só vai conseguindo com assistência Ai Não era pra ter tocado ali Era pra ter tocado em cima Já vai dois wave de uma vez só Ai Esses caras tão tocando flash Vamos tocar aqui em cima É aqui em cima que eu quero, cara Olha Mata não, camper Matei varado Só pra tu deixar de ser trouxa, cara Três barra um eu tô Caralho Os caras tão tudo aqui, maluco Ah não Não Nossa senhora Que imitagem agora Vamos soltar Ai Pegou no pé do cara, velho Ai Matei Respaul virou Eu vim aqui, ó Era pra ter vindo Lightning Strike Vamos soltar o Lightning Strike Vamos soltar o Lightning Strike Aqui, ó O cara vai vir lá, ó E eu vou perder aquele dali, cara Bom, tá bom Que se foda Ele tem que pegar munição Peguei a munição Olha o cara aqui Ai Matei Ah, me passou a faca Filha da mãe Caralho Agora vamos pegar lá Vamos soltar aqui, ó Quanto que a gente já tá? 22 21 21 21 21 Aqueles dois vão pro saco Mata rápido Boa Eu não sei usar o... Ah, de novo, cara Porra Você vai ficar vindo essa merda, cara Bom, vou tocar aqui E vamos correr pra esse lado Ai Ok Essa partida que tá Até que Eu comecei a matar aqui Os caras começaram Velho Faltava aquele kill, cara Aquele... Epa Eu vou pegar isso aqui Onde é que tá? Onde é que tá, velho? Tá aqui em cima, será? Ih, bugou o negócio dele Cara, já pensou se vir em chame num roubado, velho? Eu não sei nem se valeria pra série, cara Mas ia ser foda demais, velho Olha Mas vamos lá, vamos lá, filho Caralho, cara Não, velho Não, cara Não é assim Não vai dar pra pegar Vamos lá tentar pegar mais um aqui Duas bosses em bet ali Ainda dá tempo de pegar mais um É só meus parceiros pararem de matar Calma Assiste Ai Ah, não vai dar tempo de pegar mais um, gurizada Comecei a morrer demais aqui Agora meu time começou a matar também Bom, gurizada Gameplay tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado E se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a negociação do vídeo do canal E me deixa um comentário Se eram deste vídeo aqui Que não foi dessa vez Mas a gente tentou, né, cara E o cara salvou a nossa bunda ali agora Ou não, ele morreu também 29 barra 5, cara Velho, tá difícil de pegar esse enxame, cara Ai, cara Peguei a final Ah, pelo menos a gente pegou a final Olha só que final kill feia, velho Ota merda Bom, gurizada Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau Tchau